Já estou aqui com o projeto aberto no Lazarus e nós vamos aqui entender quais são os componentes que nós estamos utilizando para que o projeto funcione. Primeiramente, deixa eu mostrar para você que eu tenho dois formulários. Eu tenho o formulário principal e tenho o formulário F, tabela selecionada. Esse formulário, tabela selecionada, ele possui aqui uma tubar com um botão. Esse botão, ele realiza o evento dele, está vinculado a essa action que fecha o formulário. É o único código que eu tenho nesse formulário, um close. Todo o restante do funcionamento dele se resume ao que ocorre no vínculo entre esse data source e essa grid. Eu tenho um data source tabela selecionada, tenho essa grid cujo a propriedade data source aponta para o DS tabela selecionada. E, dependendo da tabela que eu tiver selecionada aqui no meu formulário principal, dependendo da tabela que eu tiver selecionada aqui ou aqui, eu vou atribuir o valor de tabela para o dataset desse data source. E os dados da tabela selecionada serão exibidos aqui nessa grid. Nós vimos o funcionamento disso daí, quando nós clicamos lá no vídeo do tour, nas tabelinhas unidade, unidade produto, top produto, produtos, né? As tabelas lá do banco da software house e do banco de testes do cliente que nós utilizamos. Legal? Então, essa é a janelinha ou tabela selecionada. Vou fechar ela aqui. Vou ficar apenas com a minha janela principal para explicar aqui essa parte visual. Bom, eu tenho um componente ACBR, Enter, Tab, que ele vai substituir o Tab pelo Enter, quando nós estivermos aqui navegando entre os componentes. Aqui, na parte esquerda, eu tenho um grupo box, que armazena esses componentes. Componentes aqui que recebem os dados para conexão com o banco de dados da software house. Tem um combo box, que recebe aqui o nome dos possíveis bancos, né? Que podem ser utilizados pela ferramenta. Aqui eu tenho um componente FileNameEdit. Onde eu aponto para um arquivo de banco de dados, caso eu esteja trabalhando com Interbase, Firebird. Ou eu informo o nome do banco, caso eu esteja trabalhando com MySQL, Postgre, com esses outros bancos de dados. Aqui eu informo o host, o usuário e a senha. O botão conectar vai, então, realizar a conexão com base nessas informações. A mesma coisa ocorre no lado de cá. Tem o mesmo conjunto de componentes. O meu objetivo é conectar no banco de dados do cliente, ok? Do lado de cá, eu tenho também uma série de componentes que tem a ver com a conexão ao banco de dados da software house. Nesse lado aqui, ó. Eu tenho aqui uma zQuery. Eu estou utilizando o ZEOS aqui, ZEOS Libre, para me conectar ao banco de dados, tá? Então, eu tenho uma zQuery. Entidade software house. É nessa query aqui que eu vou guardar os dados das tabelas. O nome das tabelas eu vou receber aqui, tá? Tenho um Q consulta. Essa query aqui, essa zQuery. É para realizar algumas consultas ao banco de dados. Tem uma t-tabela, né? No caso aqui é uma zTable. Essa zTable, ela vai apresentar os dados da tabela que estiver selecionada aqui. E tenho um zConnection. Esse zConnection aí, ele vai armazenar os dados da conexão desse banco de dados aqui, né? Do banco de dados da software house. Aqui eu tenho um listbox, que armazena o nome das tabelas. E tenho um outro listbox que armazena, ou que exibe, né? Não armazena, que exibe os campos, as colunas da tabela que estiver selecionada no listbox aqui de cima, tá? Tenho aqui um edit, né? Um label edit. Onde você, o usuário, ele informa o nome da tabela. E ele vai localizar o nome da tabela aqui, nesse listbox. E tenho, aqui no finalzinho, uma tubar com dois botões. O botão inserir, ele vai inserir aqui o nome da tabela nessa coluna, tabela sh. E o nome do campo nessa coluna, campo sh. O inserir serve para inserir mesmo um novo registro, um append. O botão editar, ele edita o registro que estiver selecionado, tá? Ele também informa lá o nome da tabela aqui nessa coluna e o nome do campo nessa coluna. Mas sem informar um novo registro, sem inserir um novo registro, né? No caso de, no lugar de um append, que é o que ocorre no botão inserir, ele utiliza o comando edit, tá? No lado de cá, eu tenho o mesmo set, o mesmo conjunto de componentes, só que referentes ao banco de dados do cliente, né? Vou ter também uma conexão, vou ter uma tabela, que vai exibir os dados da tabela selecionada aqui. Vou ter um zQuery para consultas, vou ter um zQuery para exibir o nome das tabelas. Vou ter um componente para localizar o nome da tabela, né? De acordo com o nome que foi informado aqui, ele vai localizar a tabela aqui nesse listbox. Selecionei a tabela, no listbox de baixo, eu apresento os campos da tabela selecionada. Inserir, inseri um novo registro aqui, sendo que ele informa o nome da tabela nessa coluna, tabela cliente, e o nome do campo nessa coluna, campo cliente, tá? Botão editar, informa o nome da tabela no campo, tabela cliente, o nome do campo no campo, campo cliente. No entanto, ele não insere um novo registro, ele edita o registro que estiver selecionado. Nessa parte do meio, que é chamada de vínculos, né? Você já entendeu que ela realiza o vínculo aí entre o banco de dados da Software House e o banco de dados do cliente, tá? Para que eu exiba, consiga exibir esses dados nessa grid, eu estou utilizando aqui um componente, é o componente tbufdataset. Ele seria o equivalente ao cliente dataset lá no Delphi, tá? Então, os dados aqui, eles ficam armazenados em memória. Quando nós saímos da aplicação, esses dados deixam de existir, tá bom? Eu tenho um datasource vinculado a ele. Essa grid está vinculada ao datasource. Então, tudo que eu insiro ou edito aqui nesse componente, já aparece aqui nessa grid, mas não é persistido em lugar nenhum. Nem no arquivo texto, nem em XML, nem no banco de dados. Fica apenas em memória, tá? Tenho um image list botão. Através desse image list aqui, eu estou apresentando as imagens aqui nos botões. Tenho aqui uma tubar com alguns botões. Esses botões, você já viu o funcionamento, pelo menos de dois deles, né? O limpa grid serve para limpar os dados que estão aqui na grid. O copiar dados vai copiar os dados do banco de dados do cliente para o banco de dados da software house. E o excluir linha, ele retira uma linha aqui da grid. Ele apenas deleta um registro, tá certo? Então, esses são os componentes que estão sendo utilizados, né? E a lógica de utilização nós acabamos de ver. Agora, nós vamos partir para a análise do código que está por trás desses componentes, por trás desse formulário, tá? Então, vamos lá.